A CIDADE NO BRASIL Nós efetivamente preparamos o material, estamos trazendo ele nesta noite, mas temos a certeza que sem o amparo, sem a proteção dos nossos guias e amigos superiores, todo o trabalho é muito pequeno. Então, como palavras iniciais nesta noite, nós gostaríamos de iniciar agradecendo o convite que nos foi feito. Como a Lucimar havia comentado, nós não participamos do grupo de expositores palestrantes da CIDADE NO BRASIL. Por isso, enfrentamos, obviamente, algumas dificuldades. E com o amparo e a proteção, esperamos que vocês não percebam. Muito bem, ao preparar este estudo sobre o tema reencarnação, nós buscamos vários textos, buscamos livros, passamos a frequentar a internet a fim de conseguirmos reunir o material necessário para formarmos esta palestra. E começamos a ficar um pouco preocupados em relação a Deus, porque o material é vasto. Existem obras extraordinárias de mais de 150 anos falando sobre a reencarnação. Mas o nosso propósito na noite de hoje é abordar um aspecto da reencarnação. Deixando para os demais ao longo da semana as outras questões igualmente importantes a respeito desse tema. Enfim, buscando esse material chegamos um dia à noite em que assistíamos a uma entrevista de Divaldo Pereira dada a uma rede de televisão a respeito do tema reencarnação. Antes, porém, do nosso querido Divaldo começar a responder a essas questões com muita propriedade, aliás, passou uma pequena reportagem dá para se dizer assim uma enquete em que o repórter desta televisão foi às ruas perguntar às pessoas o que elas entendiam por reencarnação. mas antes se acreditavam em reencarnação. Todos nós estamos sujeitos a isso. Estamos caminhando a rua e daqui a pouco alguém nos faz uma pergunta. Assim, pá! E aí a gente responde com aquilo que a gente sabe. Mas por que eu trago isso agora neste momento? Porque foi a partir desta enquete que eu consegui então enxergar visualizar o tema que eu iria abordar nesta noite. Por quê? Porque algumas pessoas responderam que efetivamente acreditavam na reencarnação. Diziam que era impossível nós termos uma única vida. Era impossível conceber tantas desigualdades tantas diferenças de caráter de riqueza de saúde de idade entre as pessoas. Alguns outros responderam que não tinham uma ideia bem formada a respeito. Não tinham ainda parado para pensar nisso. Outros ainda responderam que não acreditavam na reencarnação. Não acreditavam. Não aceitavam a reencarnação. E por último, alguns manifestaram-se dizendo que não acreditavam na reencarnação porque não eram espíritas. Não eram espíritas. Portanto, o princípio da reencarnação estava totalmente afastado por eles. se quer cogitar uma possibilidade de estudá-lo porque não se declararam espíritas. Então, é para esses dois últimos grupos que representam uma parcela significativa da nossa população. daqueles que não acreditam porque não estudaram e daqueles que não acreditam porque não se declararam espíritas que a gente preparou esse material que iremos apresentar nessa noite. Não para convencê-los de que a reencarnação é uma realidade. É uma lei natural gravada nas nossas consciências queremos ou não. Mas para que medirem, para que pensem, para que estudem. É nesse sentido que nós vamos procurar na história elementos que já poderiam trazer a ideia de reencarnação para nós. E iniciamos então vendo que a origem do termo reencarnação já era conhecida na Índia sob o nome de Palim de novo, Gênesis nascimento, nascimento de novo. No latim reencarnar, re, mas encarnar, voltar à carne, ou seja, tornar o espírito a habitar um corpo carnal. No nosso vernáculo, a nossa língua nacional, também já, se formos procurar no dicionário, já encontraremos a palavra reencarnação gravada. O dicionário Aurélio, por exemplo, descreve reencarnação como reassumir o espírito à forma material, tornar a encarnar. E aqui cabe imparência para trazermos a palavra ressurreição que para muitos se confundiria com a palavra reencarnação. Algumas religiões entendem que ressurreição é voltar a utilizar o mesmo veículo físico de antes. Pois a ciência comprova ser impossível diante da desagregação molecular do corpo físico. Passada essa fase de conceitos, nós vamos ver que a ideia de reencarnação é muito antiga. podemos considerá-la como uma ideia de cinco mil anos antes. Há três mil e duzentos anos antes de Cristo, os livros sagrados da Índia, os Vedas, já ensinavam a necessidade da reencarnação. Veja bem, três mil e duzentos anos antes de Cristo. Claro que numa linguagem às vezes simbólica, às vezes objetiva, como a gente pode ver nesse pequeno enxergo que a gente fez. Novos laços com outros corpos em outros mundos, tu trazes em ti um amigo que desconheces. As palavras escritas três mil e duzentos anos antes de Jesus. Um papiro egípcio de três mil anos antes de Cristo também menciona claramente e inequivocamente a ideia de reencarnação. E mais recente, mas não tão recente assim, mil trezentos e vinte anos antes de Jesus, um papiro ananda diz o seguinte, o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonhos. No fim, todas essas vidas seriam reanimadas. Veja, nós não estamos falando de espiritismo. não estamos falando de espiritismo. E olha o que já existia há mil trezentos e vinte anos antes de Jesus. Que é a forma mais clara de definir reencarnação do que é essa? Simbolismo? Se enxerga algum simbolismo nisso? Alguma interpretação, alguma possibilidade de nós interpretarmos de forma diferente? na Grécia antiga, e aqui a gente faz referência apenas a alguns pensadores sábios que deixaram a sua marca na humanidade. Pitágoras unilês, matemático, filósofo, grego, 570 anos antes de Cristo. já divulgar a doutrina da reencarnação. Platão, filósofo grego 427 anos antes de Cristo, é considerado um dos principais pensadores gregos, influenciando profundamente a filosofia ocidental. Olha o que ele dizia, aprender ele é recordagem. Recordagem. também não conhecia antes de fazer essa leitura, teólo, pensador 250 anos antes de Cristo, dizia que não há um acaso nem fatalidade, mas uma justiça inflexível que regula a existência de todos os seres. Se alguns se veem em meio a aflições, não é virtude de uma decisão arbitrária da divindade, mas consequências inelutáveis de faltas anteriores. Então, bem, 250 anos antes de Jesus, de forma explícita, trazendo a ideia da vida na citação. Na Bíblia, no Antigo Testamento, daria para um outro seminário inteiro tratar esse assunto há pessoas estudando com capacidade, com competência, os textos bíblicos antigos, recheados de simbolismos, recheados de palavras que nós não teríamos capacidade para aprender o real significado das mesmas, porque não entendemos a linguagem do passado. mas essas pessoas descobrem a cada dia, desverdando os seus simbolismos, a ideia da reencarnação na Bíblia. 1500 anos antes de Jesus. Vejam só, Jeremias, foi-me dirigida a falar do Senhor nesses termos, antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, te conheci, e antes que tu saísse do teu sem, te santifiquei e te estabeleci profeta entre as nações. Ideia clara da reencarnação. E o Novo Testamento? Os Evangelhos de Jesus, que alguns temam em dizer que não há uma única liga sequer sobre a reencarnação. Está recheado de informações a respeito. Ora, Jesus falava abertamente com os discípulos. em outros momentos falava de forma simbólica, mas sempre dizia para aqueles que têm ouvidos para ouvir. E apenas duas passagens para que nós possamos avançar no tempo. Em Mateus capítulo 17, 12 e 13 diz porém que Elias já veio e não o reconheceram. Então os discípulos compreenderam que Cristo lhes tinha falado de João a Cristã. Uma outra passagem de João Jesus disse claramente, absolutamente cristalino, não pode viver o reino de Deus senão aquele que nasceu de novo. Senão aquele que nasceu de novo. Então Jesus, o mestre dos mestres, já estava nos trazendo, nos relembrando que a humanidade já estava ouvindo há muito, muito tempo a respeito da reencarnação. mas e isso? Se perdeu ao longo do tempo? Só o Espiritismo resgatou isso? 1857 anos depois? Não. A própria igreja nos primeiros séculos não se opunha a reencarnação. O grande Santo Agostinho, quando ainda encarnado, 354 anos depois de Cristo, disse em sua autobiografia confissões. E ele se fez a seguinte pergunta, não terem vivido em outro corpo em alguma outra parte antes de entrar no útero de minha mãe? É dele também assertivo a contida da mesma obra, dizei-me, eu vou suplir com a Deus misericordioso para comigo, que sou miserável, dizei-se a minha infância sucedeu a outra idade já morta, ou se da idade foi a que levei no seio de minha mãe? E antes desse tempo, quem era eu, minha doçura, meu Deus? Existir por aventura em qualquer parte, era eu, por acaso, alguém? Vejam as reflexões de Santo Agostinho, enquanto ligado à igreja de Jesus. Mais tarde, todos sabemos, quando ele desencarna, passa a integrar a falange de espíritos amigos que auxiliaram e ajudaram na codificação da luta de espírito. Aí sim, trazendo sem nenhuma preocupação, sem nenhuma dúvida, a certeza da reencarnação. Mas não só os cristãos consideram verdade o princípio da reencarnação. Vamos buscar em Buda, Siddhartha a doença, a miséria, a belice, a morte. Se não nascêssemos e renascêssemos. Buda, 463 anos antes de Jesus. A certeza da reencarnação consta da maioria das religiões antigas, cultuísmo, o dízimo, o indízimo. E também é admitida por outras seitas existentes até hoje, sejam as religiões afro-brasileiras, umbanda, cambambé, tudo como forma natural do aprimoramento e do amadurecimento do ser humano. Muito bem. Agora eu lhes pergunto se esses irmãos que foram entrevistados e que disseram não acreditarem na reencarnação e que não acreditam na reencarnação porque não são espíritas, não se dão o trabalho de estudar sobre o ponto de vista religioso o aspecto da reencarnação? poderiam fazê-lo estudando os aspectos científicos da reencarnação. Sim, os aspectos científicos da reencarnação. Nessa pesquisa nós verificamos que muitos cientistas que já nos brindaram com os seus inventos extraordinários como a luz que estamos agora aproveitando no caso de Thomas Edson americano 1857 William Brooks físico inglês e químico nascido em 1832 Charles Heide 1850 prêmio nobel de medicina César Elombroso médico cientista italiano e muitos outros nós encheríamos vários e vários slides aqui trazendo o nome de cada um deles mas apenas para citar alguns para mostrar que esses homens de ciência de cabeça aberta se preocuparam em resolver as suas questões íntimas a respeito da reencarnação e todos eles admitiam um fato inegável inegável e atualmente e atualmente grandes cientistas principalmente ligados à medicina têm se debruçado e estudado por muitos e muitos anos de sua existência as questões trazidas em relação às vidas sucessivas um desses é o doutor Ian Stevenson americano chefe de divisão de parapsicologia do departamento de viziatria da universidade de energia dos Estados Unidos num trabalho que durou mais de 38 anos no dia dedicou 38 anos de sua vida de sua existência para um estudo relacionado às vidas sucessivas e como era esse estudo pesquisas de mais de 2.600 casos na sua maioria de crianças tem dado o momento de suas vidas sem uma razão muito clara para isso passaram a dizer que tinham sido outra pessoa em outra vida diferente lembrando-se com impressionante nitidez de fatos e situações vividas assim como o nome de pessoas e cidades imagine criança de 4 anos de idade 4 anos de idade começa a dizer para seu pai para sua mãe que teve uma vida anterior que seu nome era João que viveu na cidade de Bento Gonçalves que seu pai se chamava José sua mãe Maria que ele havia trabalhado na oficina mecânica do tio Martins por exemplo os pais enfrentando essa situação recorriam a esses homens de silêncio e eles não ficavam apenas anodando no papel essas situações eles iam a campo porque os relatos eram tão menorizados eu estou pisando aqui é um bom filho muito bem o nome da rua em que morava o número da casa os tios e esses cientistas iam a campo procuravam descobrir se naquela casa havia a pessoa que a criança havia relatado o nome e buscar toda e qualquer informação a respeito daquela família se existia um tio fulano detal realmente se existia postavam fotos inclusive mas vejam bem são dois mil e seis centos casos semelhantes com riquezas de detalhes que foram exaustivamente pesquisados foram a campo buscar essas informações compilaram essas informações aplicaram a essas informações métodos científicos para evitar a fraude para evitar o erro crianças falando numa língua diferente narrando conhecimentos técnicos de aviação com cinco anos de idade estratégias de guerra de quando haviam sido pilotos na segunda grande guerra e tantos outros casos mas eles não ficaram apenas nisso eles buscaram também descobrir a personalidade da pessoa que a criança dizia ter sido anteriormente e verificaram visualizaram perceberam que a personalidade era quase a mesma até as manias vejo que a gente não passa de uma vida para outra sem deixar as nossas manias as nossas imperfeições as nossas mazelas mas até isso até as chatices que nós carregamos de uma vida para outra eles conseguiram constatar através desses estudos e mais marcas de nascença cicatrizes que o corpo anterior possuía e que voltou vejam um estudo exaustino desses homens que não eram assim não eram passatempo psiquiatras psicoterapeutas o doutor ginho truquer é diretor está encarnado ainda médico da clínica psiquiatra da universidade da virgínia e ele é considerado como um sucessor do doutor estilhas e olha o que ele diz quando respondeu a um questionário enviado por uma brasileira que está hoje em dia estudando na Espanha as provas mais importantes da vida após a morte além das experiências de quase morte são as pesquisas com médiums relatórios detalhadamente estudados de aparições e lembranças de vidas passadas em crianças e Ernest tiram isso passou 40 anos estudando tais casos onde a maioria deles vinha de culturas com uma crença em reencarnação mas veja bem o que ele está dizendo eu agora estudo os casos ocidentais e os resultados são praticamente os mesmos idênticos então ele estudou essa fez a sua pesquisa em países que naturalmente aceitavam o princípio da reencarnação mas agora Jim Trupp está fazendo a sua pesquisa onde o princípio da reencarnação não é sério não é estudado e os resultados são os mesmos idênticos e se vocês devem lembrar devem conhecer o professor Brian Ways um dos maiores e mais respeitados estudiosos de psiquiatria e psicologia dos Estados Unidos é aquele tipo de profissional que quando os meus colegas não conseguem resolver alguma situação encaminham para ele e assim ele recebeu uma paciente uma paciente com uma problemática extraordinária vários tipos de fobia que ele que ele não conseguia resolvê-las até ter a ideia a intuição de trabalhar com uma reencarnação de memória e aí ele foi chegando foi tentando descobrir o porquê do medo do pavor de locais fechados acabou descobrindo que a menina quando teve sete anos de idade ficou presa dentro de um armário por duas três horas e aquilo lhe causou medo absurdo de locais fechados a princípio estava tudo resolvido mas a paciente continuava enfrentando os seus problemas as suas dificuldades e ele não via outra forma a não ser continuar a pesquisa por regressão de memória e foi indo e se deparou com ela narrando acontecimentos em encarnações anteriores imagine para o médico que não acreditava em absolutamente nada totalmente cético e aí diante da sua paciente ele começa a observar esses fatos e esses fatos são extraordinários a ponto dela repredir a mais de 80 encarnações anteriores se tem ideia disso 80 encarnações anteriores era tanta informação que chegava até o doutor Brian que ele resolveu centralizar as suas pesquisas as últimas 5, 6 encarnações e tirou tantas informações que foram todas publicadas e o principal livro muitas vidas muitos mestres trazem com detalhes o trabalho que ele fez com essa paciente professor emenda na alegia 1929 1885 diretor do departamento de parapsicologia da universidade de Rajasthan na índia iniciou uma série de investigações acerca de diversos casos de crianças que se lembraram de suas vidas anteriores 3 mil casos catalogados tais casos são numerosos na índia bem como em diversos países do oriente na líbano sirilândia turquia burba entre outros no brasil não temos pesquisadores a respeito temos e olha nós não estamos falando de dofrimento espírita até agora não estamos para aqueles que não sabem que a encarnação e a reencarnação existem porque não são espíritas Hernani de Maré Zandrade grande trabalhador fundou no 13 de dezembro de 1963 o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicopiofísicas onde procurou demonstrar cientificamente a existência dos fenômenos paranormais da reencarnação da obsessão espiritual e da transcomunicação instrumental realizando pesquisas laboratoriais para detectar o que denominou de campo biomagnético ou modelo organizador biológico Ebrinho Corrêa de Miranda também é um dos principais pesquisadores a respeito deste fenômeno vejam aí trazemos elementos religiosos a respeito da reencarnação agora elementos científicos a respeito da reencarnação mas se nenhum desses campos nos oferecer material necessário para os nossos estudos para o nosso convencimento a respeito temos ainda a filosofia mas não a filosofia livresca aquela que está na nossa consciência as perguntas que eu duvi que algum de nós nunca tenha feito as dúvidas que possamos ter a respeito das grandes diferenças que existem entre nós e aí nós vamos trazer Leão Deniz o grande filósofo do espiritismo de uma obra extraordinária o problema do ser do destino e da dor vejam como ele coloca me permita a leitura para não perdermos nenhum aspecto relevante e que ele vai dizer o seguinte se admitirmos que o homem viva atualmente pela primeira e última vez nesse mundo que uma única existência terrestre é o quinhão de cada um de nós a incoerência e a parcialidade forçoso seria reconhecendo preside a repartição dos bens e dos mares das aptidões e das faculdades das qualidades nativas e dos vícios originais porque para uns a fortuna e a felicidade constante enquanto para outros a miséria a desgraça inevitável a força a saúde e a beleza e ao contrário a fraqueza a doença a feudade a inteligência e o gênio de alguns constatando com a impossibilidade de outros como se encontram tantas qualidades morais admiráveis a par de tantos vícios e defeitos pessoas tão diferentes uma outra raças tão diversas vivendo juntas umas inferiores até o ponto de aparecerem confinadas com a animalidade e outras favorecidas com todos os donos que lhe asseguram a supernacia as enfermidades inatas a cegueira de outia a deformidade todos os infortunios que enchem os hospitais os albergues noturnos as casas de correção e mais considera ele crianças mortas desde nascer certas existências acabam em poucos anos em poucos dias enquanto outras duram quase um século o que? de onde vem também os jovens prodígios músicos pintores poetas todos aqueles que desde a mínima inícia mostram disposições extraordinárias para as artes ou para as ciências de que ao passo que tantos outros ficam na mediocridade toda a vida apesar de um labor insano apesar de uma boa ensino trabalham exaustivamente e não chegam aos pés de alguns que parecem ter recebido dádivas graças graças de Deus e igualmente de onde vem os instintos precoces os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza constatando às vezes tão estranhamente com o meio em que se manifesta crenças doces nascidas de pais brutos ou ao contrário se a vida começa somente com o nascimento terrestre se antes dele nada existe para cada um de nós de balde-se procurarão explicar essas diversidades correntes essas tremendas anomalias e ainda menos poderemos conciliá-las com a existência de empoder sabe previdente e equitativa todas as religiões todos os sistemas filosóficos contemporâneos vieram resbarrar com esses problemas nenhum o pôde resolver considerando sobre seu ponto de vista que é a unidade de existência para cada ser humano o destino continua incompreensível em sombra seu plano do universo a evolução para torna-se inexplicável o sofrimento o homem levado a crer na ação de forças cegas e fatais na ausência de toda justiça distributiva resbala insensivelmente para o ateísmo e para o pessimismo como compreender aceitando um Deus justo um Deus bom tudo isso apontado por ele então chegamos finalmente na doutrina espírita prometida por Jesus como se pode ver em João capítulo 14 15 17 26 quando Jesus nos diz se meia mais guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco o Espírito da Verdade a quem o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós o conhecereis porque ele ficará por vós e estará em vós mas o Consolador que é o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tem e aí nós temos a doutrina espírita a doutrina espírita não como a doutrina que ensina pela primeira vez o princípio da reencarnação não já tivemos a oportunidade de vermos que isso já estava enraizado em nosso espírito desde longa data mas a doutrina espírita conforme se pode verificar no capítulo quarto do Evangelho segundo espiritismo nos calhando nos respondendo as perguntas inquietantes do ser humano as perguntas que serão respondidas poderiam nos levar ao ateísmo ao pessimismo a busca desfreada de gozo dos bens naturais dos bens materiais desperdiçando as oportunidades que nos são colocadas em cada existência e aí nós teremos neste capítulo explicações coerentes a respeito de ressurreição de reencarnação falando sobre os laços de família que são ao contrário que muitos indicam fortalecidos pela reencarnação e o rompimento pela unicidade da existência instrução dos espíritos nos trazendo os limites da reencarnação e a necessidade dela por que estou aqui? por que reencarnei? qual o meu objetivo aqui hoje? também no livro dos espíritos capítulo segundo nós vamos ter as informações sobre as finalidades da reencarnação na alma questões a respeito do materialismo enfim a esses irmãos que ainda não conseguiram compreender não conseguiram entender o mecanismo da reencarnação está aí o aspecto que eu vi de hoje nos indicando um aspecto científico e também a filosofia nos trazendo com coerência esses ensinamentos mas por que ainda tanta resistência em aceitar a ideia ou a realidade reencarnacionista? por que? por que que mesmo assim cinco mil anos depois da ideia ter sido lançada ainda convivemos com pessoas com dificuldades de entender a respeito da reencarnação? comportamentos históricos podemos dizer a relação com Deus mediada por estruturas sociais de cuio dominador o homem sempre querendo dominar o homem visando a exploração materializando a doutrina das penas eternas confundindo as pessoas para que elas tenham pouquíssimas opções ou sobram o céu ou o inferno ou o purgatório e aí tudo isso remediado por superfúgios teológicos criados pelos homens pelos homens porém estranhos ao que dito no evangelho o conceito de salvação ligado diretamente ao medo do que se espera da vida futura alimentando o comércio das coisas sagradas e todo esse interesse traz por consequência um lento e desigual progresso um lento e desigual progresso enquanto uns abandonam de vez essas ideias outros se libertam e ao se libertarem buscam novos impedimentos aproveitam melhor as oportunidades que a vida lhes proporciona e agora para nós encerrarmos gostaríamos de trazer uma mensagem de Joana de Ângeles sobre a reencarnação escografada por Divaldo recentemente questão de um ano atrás um ano e meio atrás que diz o seguinte a reencarnação é lei da vida impositivo estabelecido irrefagavelmente constitui processo de evolução sem o qual a felicidade seria impossível programada pelo Criador faculta os mecanismos naturais desse movimento dos valores que jazem patentes no ser espiritual que assim flui em igualdade de condições dos direitos que a todos são concedidos a reencarnação favorece com dignidade os códigos da justiça divina demonstrando as suas qualidades de elevação de amor sem a reencarnação que proporciona a liberdade de opção com as consequências decorrentes da história a vida não teria sentido para os pares sociais os homens permitidos os limitados mentais os amargurados e felizes sem a reencarnação o ódio ináculo e o amor espontâneo constituiriam a relação pelo amor sem a natureza da mesma forma as tendências e propensões que comandam a maioria dos destinos seriam fenômenos cruéis de um determinismo absurdo violentador das consciências e dos sentimentos sem a reencarnação permaneceriam como incógnitas geradoras de revolta as razões dos infortúnios morais das infernidades de alto porte mutiladoras e degradantes da miséria social e econômica que vergastam expressivas massas e grupos da sociedade terrestre sem a reencarnação os laços de família se diminuíam aos primeiros impactos defelentes dos acontecimentos danosos a reencarnação nem seja reequilíbrio resgate reparação faculta o prosseguimento das atividades que a morte parecia interromper proporciona restabelecimento da esperança em relação das existências corporais que funcionam como classes para o aprendizado infantil e o formoso educadário da vida terrestre oferece bênçãos liberando-os de qualquer fatalidade má que candidaria o espírito a um estado permanente de desgraça a reencarnação inobrece o calceta santifica o vilão eleva o caído altera a paisagem moral do revoltado dulcificando-o ao largo do tempo sem pressa nem violência a reencarnação é um convite ao aproveitamento da oportunidade e do tempo que sempre devem ser colocados a serviço do progresso espiritual e da profissão etapa final da contínua busca do céu então meus irmãos a gente vai encerrando esse primeiro módulo do estudo sobre a reencarnação relembrando a passagem de Jesus que traz mais uma vez aqueles que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir o princípio da reencarnação nas palavras dos lábios dos lábios dos lábios do mestre quando fala da parábola do filho pródigo no evangelho Jesus fala muito mais do que o perdão dos pais pelos filhos e sim sobre a grandeza da filosofia da vida onde o pai sempre deixa uma porta aberta para o retorno do seu filho consubstanciando bem a ideia da reencarnação eu agradeço a atenção de vocês que estão nesse final passando-se para o ensinar fazendo o encerramento muito obrigado Obrigado